Olá minha gente, bom dia, bom dia pessoal. Terça-feira, uma ótima terça-feira minha senhora, uma ótima terça-feira também para o senhor. Bom dia para você aqui na capital, bom dia para você no interior do estado, tempo nublado nessa manhã de terça-feira, mas por enquanto não chove, não é? Então se você tem compromisso, vamos se adiantar irmão. Bom dia também para você, aí o pessoal da região do Munim, bom dia para vocês lá no médio Mearim, bom dia para vocês aqui na região da Baixada, como é que estão as coisas por aí. Bom dia, uma ótima terça-feira pessoal. É o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Daqui a pouquinho senhora, os números, as redes sociais, você vai podendo interagir conosco e vamos conversando, vamos sabendo como é que estão as coisas aí na comunidade, é que eu preciso saber. E você vai ver no programa desta terça-feira, preso motorista de empresa terceirizada, acusado de utilizar indevidamente a viatura caracterizada da Polícia Civil para cometer crimes em São Luís. Demorou, demorou, demorou. E cadê os outros que eram os policiais? Porque não é só o motorista que forma uma equipe de polícia, não. Essa equipe era completa. Tinha o motorista, tinha o investigador e tinha até o comissário. Cadê os outros? Não é? Porque lá nas imagens que foram registrados pelas câmeras de segurança, mostra ele lá, descendo da viatura, fazendo balão e coisa e tal e coisa e tal. Entendeu? Demorou, já era para ter prendido esse pessoal muito tempo que estava fazendo já, eles estavam fazendo um salseiro aí na cidade. E ainda você vai ver também, olha, a cadela foi baleada por um policial lá no Jardim Turu. Que maldade, não é rapaz? Discutiu com o rapaz lá e meteu bala na cadela. Ela foi atendida no hospital veterinário. E ainda você vai ver também, Polícia Rodoviária Federal apreende carga de explosivo e medicamento em Açailândia. Olha, tinha até daqueles azulzinhos que ele estava levando as cartelas. Pois é, estimulante sexual. E mais é antibiótico. Essa é a origem desse medicamento aí. Ninguém sabe, não tinha nota fiscal não. Além de chumbo que ele estava transportando, né? Explosivo, que é uma carga perigosa que o cara estava transportando. Isso aí foi apreendido lá na 222, rodovia, lá no município lá de Açailândia, lá em Açailândia. Polícia Rodoviária Federal encaminhou tudo lá para a delegacia da Polícia Civil. Essas estradas aí acontecem coisas que até Deus duvida, se você acredita, né? E ainda, aqui nos estúdios, aqui nos estúdios, a gente vai falar um pouco sobre a situação dos professores, né? Diante da situação de violência. A gente passou a discutir essa semana a questão da violência nas escolas, depois que viralizou mais um vídeo, né? De agressão, adolescente, agredindo a outra adolescente na porta da escola, né? Onde a gente falou sobre essa questão da violência. E um dado interessante é que pelo menos 19 professores foram agredidos, atacados na sala de aula, isso no ano de 2019. Coincidência ou não? 2019 foram 19 casos. Isso só que se tem conhecimento, fora os que não tem registro, porque às vezes o professor é pressionado a não denunciar, porque ele trabalha lá na comunidade, trabalha na escola e às vezes os caras são integrantes de facção e ameaça o professor. E além do mais, isso virou uma profissão perigo, sabia? Segundo dados, levantamentos, hoje essa profissão de professor é uma das profissões que podem levar o profissional a ter problemas de depressão. Há um número muito alto, índice muito alto de professores que estão fora, afastados da sala de aula com problemas de depressão. me entender um pouco essa causa, a causa de tudo isso. São seis e nove, pessoal. O programa está no ar. Eu volto já. É o Bandeiradores que você acompanha ao vivo. Bom dia mais uma vez para o senhor, bom dia mais uma vez para a senhora. Bom dia para vocês aí que estão na luta já, trabalhadores aí, vocês aí das padarias, pessoal que está desde cedo aí com a mão na massa. Bom dia, bom dia para vocês, bom trabalho. Bom dia também para o pessoal aí, taxistas, motorista de aplicativo, motorista de van. Bom dia também para vocês aí dos caminhões, aí nas estradas, aí nas rodovias, pessoal do grupo do Chapéu Virado, bom dia. Pessoal na 316, na 010, 222, na 135, né? 402, na 010, já falei. Bom dia e boa viagem, hein? Bom trabalho para vocês que estão ainda no posto aí, no pátio do posto de combustível para pegar a estrada. São seis e dez, irmão. Seis e dez. Senhora, olha aqui, ó. O instrumento é esse aqui. O seu instrumento é esse aqui. 9-8-9-9-1-6-6-14-6-3. É a confiança total, entendeu? E a senhora confia, a gente confia na senhora também. E aí a gente vai trocando muitas experiências. 9-8-9-9-1-6-6-14-6-3. Esse é o WhatsApp. Você manda aí áudio, vídeo, foto. Se quiser sigilo, também tem. Entendeu? Está garantido. E pode também ligar no 9-8-321-430-14. Fala direto com a Drica. Já está se arrumando. 3-2-1-4-30-14. E vá lá também no portal de notícias em ma10.com.br. Notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. Lá você tem política, economia, esporte e tudo mais que você precisa saber lá no ma10.com.br. Se preferir, você manda um e-mail também. B2-SLZ, arroba, sistema difusora, ponto com. E olha, não esqueça, hein? Fazer aquela visitinha lá no blog do Silvão Alves. Eu agradeço muito. Milhares de acesso. E também não esqueça de seguir. Siga no oficial do Silvão Alves de Oficial lá no Instagram. 6h11 agora. E a Polícia Civil efetuou a prisão do motorista acusado de utilizar, de forma indevida, a viatura caracterizada da Polícia Civil. E teria praticado o crime de roubo e extorsão aqui na capital. Ele trabalha como terceirizado na Secretaria de Segurança Pública. Acompanhe. Está na lente. Este é Jairon Everton. Ele não aparece nas imagens, mas é quem dirige a viatura da Polícia Civil. Neste vídeo, gravado por uma câmera de segurança, Jairon e mais três homens entram na viatura e minutos depois cometem um crime. Eles se passavam por policiais no momento da ocorrência. Eles abordaram esse estrangeiro colombiano no centro da cidade e abordaram ele como se fossem policiais, mostraram armas, revistaram ele, botaram para dentro do carro e tomaram os valores que ele tinha. Logo após, chegaram numa residência, bateram na porta dessa residência no São Raimundo, se apresentando como pessoas do Correio. Assim que o dono abriu a porta, eles adentraram a casa também armados, se apresentaram como policiais, inventaram que a moto dele estava sendo utilizada para praticar diversos roubos e roubaram essa motocicleta. Vítimas diferentes do mesmo grupo que a polícia agora investiga desde quando agiam. Jairon era funcionário da segurança pública há dois anos e prestava serviço para uma empresa terceirizada. Ele era encarregado de veículos aqui da Superintendência de Polícia Civil da capital. Ele está preso preventivamente e os outros três envolvidos ainda estão sendo identificados. Os crimes, segundo a investigação, foram cometidos durante o expediente de trabalho. Jairon disse à polícia em depoimento que no caso da motocicleta, ele foi recuperar o veículo que tinha sido roubado. E agora a polícia vai trabalhar no sentido de identificar os demais autores e tem o prazo até de dez dias para concluir esse inquérito policial. E também verificar se existem outras vítimas, uma vez que chegou ao conhecimento da polícia informalmente, que outras pessoas haviam também sido abordadas por pessoas que estavam em uma viatura caracterizada, ou seja, com características semelhantes a que já está sendo investigada aqui na SPCC. Pois é, e cadê aqueles outros que aparecem lá nas imagens, hein? Mas lhe pergunte o delegado Carlos Alessandro, ele é o superintendente da Polícia Civil na capital. Outra coisa, outra coisa. Essa viatura, que é a viatura que foi utilizada por esse pessoal aí, ela já não está mais lá na carga da terceira delegacia do Conjunto Radional. Embora ela esteja plotada, né, com a logomarca lá da terceira delegacia, lá do Conjunto Radional, mas já está há alguns meses que essa viatura não pertence mais à terceira delegacia. Ela estava, na verdade, lá na garagem. Baixou, foi para a garagem, que fica a propósito, bem frente à delegacia, fica a garagem da Secretaria de Segurança Pública. E lá essa viatura estava lá, baixada na garagem. O PD deveria estar lá, na garagem. Porque a terceira delegacia já está operando com uma outra viatura. Então, me explicou a Raquel, que é chefe de captura lá da terceira delegacia, lá do Conjunto Radional. Então, esse negócio foi por lá pela superintendência, que pegaram essa viatura aí e saíam nessa viatura aí, porque foram várias vezes que essa viatura foi vista lá. Essas imagens, inclusive, são lá da Vila Palmeira. Imagens de câmera de segurança. E agora, é que a própria Polícia Civil está pedindo comparecimento das pessoas que foram vítimas, qualquer tipo de abordagem desses caras aí, que não eram polícia, não eram nada, e tinham arma, e andavam com essa viatura aí para cima e para baixo aí. Isso é que tem que ser apurado. E, evidentemente, se prenderam, o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco, seu menino. O senhor sabe, né, senhor delegado superintendente? O mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. Desculpa aí, viu, Francisco? Mas é assim mesmo, que diz o ditado. Então, você tem que pegar os outros caras também, que estavam com ele aí, ele não estava sozinho, não. Entendeu? Era um negócio conjunto que eles faziam. Esses caras aí, se fazendo por polícia. Mas esses caras tiveram, foi sorte, sabia? E aí, imagina eles entrarem numa favela aí, com essa viatura caracterizada aí, e ser recebido lá pela facção. Quem não tem preparo nenhum. Quer dizer, o policial que tem preparo, é treinado para uma situação dessa, ele passa um perrengue, imagina isso aí. Entendeu? Eles tiveram que foi sorte. Assim como também as pessoas que foram abordadas por eles, que foram vítimas de distorção. Entendeu? Essas pessoas não procuraram a delegacia, muitas vezes não procura, porque fica com medo, fica com receio. Ninguém quer conversa com polícia, ninguém quer confusão com polícia. Aí prefere deixar passar batido. Agora, como sabe que não era polícia coisa nenhuma, as vítimas deverão aparecer. Apareça na delegacia, vá lá, e comunique que você foi vítima desse pessoal aí, porque a própria polícia quer saber agora o tanto de vítimas, ou pessoas que eles fizeram, ou que eles fizeram como vítima. Esse caso do pastor aí, dessa moto aí, só veio à tona, porque ele achou estranho o fato dos caras terem apreendido a moto dele, se a moto estava legal, ele estava documentado, etc. Ele disse, não, tem alguma coisa errada aí. Mas se ele estivesse com alguma irregularidade, por exemplo, no veículo dele, na moto, esse cara ia continuar aí na rua, porque ele não ia denunciar, porque ele achava que estava ilegal, estava irregular, então ele não ia denunciar. Entendeu? E aí só denunciou, porque ele estava todo documentado, todo legal, e mesmo assim eles levaram a moto dele. E aí ele foi procurar o direito dele, aí deu no que deu. Descobriu tudo. São 6h17 agora, senhor. 6h17 agora, senhor. Você está precisando de dinheiro? Pois não, pois não. Vamos conversar, vamos conversar. A solução para você é a Goldcred empréstimo. A Goldcred realiza empréstimo em qualquer valor. Parcela tudo em até 12 vezes fixas. E o melhor, é dinheiro na hora, através do seu cartão de crédito. Não dá para o senhor ficar andando por aí, sabe, 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 sabe? É, porque a Goldcred, ela cobre qualquer oferta. Aceita lá todos os cartões de crédito, e realiza empréstimo em qualquer valor. Qualquer valor, qualquer valor. Não, porque é tipo assim, senhor. Lá você é que diz. Ele tem financeiro que diz, não, nós temos tanto para o senhor. Não, senhor, não é assim, não. É você que sabe a sua necessidade, você que sabe onde é que o sapato está apertando, viu? E lá na Goldcred é assim. Você é que diz quanto é que você está precisando. Confira as promoções, não é? Que tem para você. Não é? Você, se você está precisando de 500 reais, muito bem. Aí você pega 500 reais e vai pagar em 12 vezes de 65 reais. Aí, você está precisando de mil reais, pô, muito bem, você pega mil reais e paga 125 reais. Não pega mais tempo, viu? É, porque tem facilidade para você, e as taxas são as menores do mercado. Você pode fazer uma consulta, um levantamento de mercado, aí você vai ver que as taxas da Goldcred são as menores taxas do mercado. A Goldcred também faz empréstimo lá no São Cristóvão, ali na Avenida Guajajara, para atender o pessoal da zona rural, cidade operária e etc. E aqui no centro tem a Goldcred, na Rua do Parceiro Galeria Larravar de É, aqui no centro, lá dentro da galeria. Você entra, vai direto lá, e aí faça uma visita sem compromisso, porque tem no cheque, pessoal, tem no consignado. E aí pode ser que não dê para você. Já vi pela sua cara que você não vai no cheque, no consignado. Mas não tem problema, não. Você vai lá, que conversando, que se entende, e lá você vai conhecer também outras modalidades de empréstimo. A Goldcred é você com dinheiro na mão sempre. Olha aqui os telefones. 9 8 9 8 6 0 4 7 5 11. 9 8 9 8 1 7 6 6 9 50. É Goldcred é você com dinheiro na mão sempre. É isso mesmo. São 6 e 19 agora, hein, pessoal. 6 e 19. E um veículo, Fiat, doblou. Foi apreendido na BR-222, no município de Açailândia. No veículo, não é? O veículo estava transportando medicamento sem nota fiscal. Olha lá. Todo material, imagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Não é? Exatamente. Olha lá. Todo material, não é? Sem nota fiscal de medicamento. E além de material explosivo. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 667 da rodovia 222. BR-222. Olha lá a quantidade de munição que estava transportando lá. Nas caixas transportadas dentro do veículo, foram encontradas 270 cápsulas de pólvora. Nossa! Olha lá. Tudo surtido, lotado. E mais 10 quilos de chumbo. Várias cartelas de comprimido... Ah, meu Deus. Várias cartelas de comprimido para mil. Você sabe qual é, né? É esse mesmo. Esse mesmo. E vários outros tipos de medicamento. Tinha antibiótico, analgésico. Pera aí, olha. 260 caixas de medicamento, como antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Tudo surtido. É. Após a apreensão, o veículo, a carga, tudo foi encaminhado lá para a delegacia da Polícia Civil lá em Açailândia. Viu? Pois é. Quantidade enorme de medicamento, né? E esse que você sabe qual é, que é aquele para mil. Pois é. Esse aí tinha umas cartelas lá, tudo cheio. Você sabe qual é? Você sabe qual é? Esse aí. Agora eu venho e fiz fazer de 900. 621. 621. E olha, mais uma fuga de adolescentes foi registrada em uma unidade da FUNAC lá em Imperatriz. Olha, esse aqui é a casa de recuperação, né? Lá do bairro Três Poderes. Centro Socioeducativo de Internação. O nome é bonito. Centro de Integração, de Ressocialização, Integração, CMA, Socioeducativo. O ano passado, você imagina, a quantidade de fugas foram registradas lá. Foram pelo menos três fugas. Só numa das fugas do ano passado, se evadiram lá cerca de 50 internos. Viu? 50 internos. 50 internos. 50 internos. E agora recente, teve o caso do adolescente lá de 17 anos, que é aquele que eles mataram. Só de pancada. Menino de 17 anos que eles mataram lá. O adolescente. Só de pancada. Ele morreu no hospital vítima de traumatismo cranicefálico. Esse negócio dessa fuga aí tem a ver com esse negócio dessa morte. Porque eles queriam entrar lá na galeria. Desses que mataram o moleque, que era para vingar a morte do moleque. É como não deu certo, eles pegaram o monitor e vazaram. Roubaram até uma moto na saída lá da unidade. Meu Deus do céu. Olha, tá ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Tem seu Madruga, o Chaves. Esses aí só ainda não fugiram, porque eles estão pintados na parede. Tá na lente. Dos quatro adolescentes que fugiram da FUNAC, Fundação da Criança e do Adolescente 3 já foram recapturados pela polícia militar. A ação iniciou minutos após a fuga ter sido confirmada pelos agentes que trabalham na unidade, localizada no bairro Três Poderes, em Imperatriz. Por volta das 10h15, a gente foi acionado pelo Centro 90, que tinha havido uma fuga de quatro indivíduos, né? Rapidamente nós deslocamos duas viaturas do próprio centro, e do Gói, né? O Grupamento de Operações Especiais. De acordo com as informações coletadas no local, os jovens fizeram duplas para facilitar a fuga. Ao saírem aqui da unidade, os adolescentes abordaram uma mulher que transitava em uma motobis. De acordo com os registros policiais, eles foram agressivos e utilizavam, inclusive, uma arma branca. Depois de assaltarem a mulher, eles seguiram em fuga com a motocicleta. A ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no bairro Três Poderes, e também por moradores de prédios da região que utilizaram o aparelho de celular. A primeira dupla foi recapturada pela viatura do centro, e a outra seguiu para a área do bairro Vila Lobão e Vilinha. Desses adolescentes que seguiram para os bairros mais afastados, um terceiro foi recapturado. Eu conversei com um deles na delegacia, o que ele informa é que inicialmente a intenção dele não era nem sequer fugir, mas sim de vingar a morte de um dos colegas que veio a óbito na semana passada, depois de um espancamento na própria unidade. E o objetivo dele era vingar o colega, mas diante das circunstâncias lá, ele não conseguiu chegar nos colegas que agrediram, né? Esse rapaz que veio a falecer semana passada, e aí ele aproveitou a oportunidade para fugir com os colegas. No ano de 2019, foram registrados, aqui em Imperatriz, três fugas na mesma unidade de internação e quatro tentativas. As ocorrências fizeram com que o 3º Batalhão de Polícia Militar agisse de acordo com uma ordem de operação, para dar suporte à FUNAC, principalmente nos períodos noturno e cedo da manhã. Pois, você entendeu aí que essa unidade aí, né? Só num dia aí, quer dizer, aquelas imagens mostradas lá em cima do telhado, lá, é um dia que fugiu 50, lá dessa unidade, lá da unidade de ressocialização, lá dos três poderes. E aí você viu, como o clima lá está tenso, que eles iam invadir lá o pavilhão, lá, para matar os outros que tinham se envolvido na morte do outro adolescente. Que esse que morreu no hospital, há dias atrás, aí, 17 anos, foi espancado lá, ele não resistiu, teve traumatismo, clandicefálico, que morreu. E aí esses quatro aí, iam vigar a morte dele, iam invadir lá, estava armado com susto, estilete e não sei o quê. Aí, como não conseguiram passar, pegaram os monitores e saíram voados, rasgaram lá da unidade lá. E os dois já foram recapturados aí. Olha, sobre a fuga dos quatro adolescentes, lá da unidade dos três poderes, a FUNAC disse que vai instaurar medidas administrativas e apurar as circunstâncias dos fatos para que as providências dê vida, para responsabilizar os envolvidos. aí, a questão de, a FUNAC suspeita que houve negligência aí, nesse caso aí, mais um caso aí, infelizmente registrado lá dentro dessa unidade. E o promotor ainda nem terminou os procedimentos lá, de investigação sobre esse caso do assassinato, da morte do adolescente lá, do moleque lá, que estava lá, respondendo por crime de homicídio, tinha matado uma pessoa, e ameaçou um dos caras lá, que já tem hoje 19 anos, mas ainda está na unidade porque ultrapassa a medida de internação dele, ultrapassa a maioridade, então ainda está lá. E aí esse lá se reuniu com os outros lá, e foi matar o menino porque achava que ele era perigoso, esse que ameaçou. Entendeu? E aí está lá, formado esse angu de caroço lá. São 6,27 agora. Mega saudão, pessoal, lá no Varejão do Sul, você já sabe, é toda a loja, é toda a loja em promoção, artigo de cama, mesa, banho, confecções, tudo, tudo de primeira. Aproveite o saudão, aí do começo de ano. Toalha de banho, a partir de R$ 9,99. Travesseiro estampado, R$ 13,99. Vestidos, a partir de R$ 34,99. Costinas, R$ 34,99. Tapete, a partir de R$ 19,99. Capa para sofá, dois lugares, R$ 19,99. Blusas a partir de R$ 24,99. Mega saudão, minha gente, mega saudão, Varejão do Sul. Lá é preço baixo de verdade. Se a senhora for hoje, terça-feira, é tudo mais barato, viu, senhora? Além da senhora aproveitar o sal das ofertas aí de final de ano, é queima de estoque lá no Varejão do Sul, a senhora compra confecções para a senhora, para o seu marido, para a sua filha, exatamente. E ainda, não é? Encontra utilidades, utensílios para o seu lar. Olha, Varejão do Sul, senhora. É ali na Rua Grande, no centro, lá é barato todo dia. Lá é barato todo dia. R$ 6,28 agora. Olha a hora, pessoal. Olha o compromisso, hein? Olha o compromisso, senhora. R$ 6,28. E você aí, quer comprar o seu carro de forma fácil e inteligente? Pois é, pois é. Então eu vou dar uma dica para você. Venha paradisar o consórcio. Estou recebendo de volta aqui o Rafael Matiz, que está aqui para falar sobre a novidade. Muita novidade, Rafael. Bom dia. Que maravilha, hein? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Olha que bacana. Voltamos com força total, pessoal. Olha só, você que está precisando de um carro utilitário, passeio, com uma parcela especial, tá? Passela a partir de R$ 384,00, meu amigo. Não tem mais desculpa. R$ 384,00. Mas, Rafael, meu nome está sujo, meu escório está baixo. Não tem problema, ó. A Dizal, a grandona, vai lhe ajudar a conquistar o seu automóvel sem juros, tá? E sem taxa de adesão. Mas, Rafael, eu estou com muita pressa. Quero meu carro para ontem. Não tem problema, meu amigo. Amigão, nós temos um passado que cabe no orçamento e temos um grupo especial com contemplação imediata. É isso mesmo. A carta de crédito da Dizal Consórcio vai realizar o seu sonho de ter seu carro novo. Então não perca tempo. Vai ligando para o telefone que vai aparecer na telinha. Não tem mais tempo. Amigo, você não entendeu? Anota o telefone, tira uma foto e liga para a gente com gência e vamos até você sem compromisso e vamos lhe entregar a menor parcela do mercado, tá certo? Para você que vai comprar o carro novo, damos emplacamento total. E você que vai comprar o carro semi-novo, também damos a transferência. Então não tem mais desculpa. Sem taxa de adesão, sem funda. Amigo, é para aproveitar, Silvão. Então não tem mais desculpa. A Dizal vem bamburrando aí. E hoje, outra coisa, a Dizal Consórcio é a melhor do mercado. É a melhor parcela do mercado. Então vai ligando e não perde tempo. Tranquilo? Valeu, Rafael. Até mais. Até mais. Valeu, grande Rafael. Então, portanto, aí, Dizal Consórcio. Olha, a Goldobens Consórcio fica localizada ali no Renascença. Faça localização. É difícil, Golden Tower, sala 113. Logo no primeiro andar, não é? Para a sua melhor comodidade. A equipe da Dizal Consórcio, não é? O Rafael, os meninos estão lá. Você liga e diz, olha, eu estou impossibilitado hoje. Tem muita tarefa aqui no escritório, aqui na empresa. Não tem problema, eles vão até você. É, eles vão até aí. Eles vão até aí. Dizal Consórcio, realizando a aquisição do seu carro zero quilômetro. É isso mesmo. Realize o seu sonho. E a Dizal Consórcio está aí preparada para fazer isso para você. Dizal Consórcio, é você de carro novo sempre. Bom dia, bom dia, bom dia Marília Martins, lá no Angelim, bom dia, bom dia colega. Também a Rosa Diniz, está lá em Itapéria e Catu. Bom dia o pessoal Itapéria e Catu, da Alvando, lá da Cidade Olímpica. Bom dia para você também. DJ Ayrton Silva, lá do Residencial Nova Terra. É aí parceiro, tudo certinho. Também, Silvão, manda um salve aí também para a galera de Penalva. João Neto, que está organizando uma excursão aí para o Carnaval, lá em Penalva. Josival e Silvia, lá do BF, lá do bairro de Fátima. Bom dia, BF. Também o pessoal lá da Divinéia. A Rosete e a Clara. Bom dia, Rosete. Bom dia. Bom dia, Clara. A Tami, lá da Coab. Bom dia, Tami. Bom dia para você, bom trabalho. Também o pessoal da Destaque, a galera da Destaque Ambiental. Bom dia e bom trabalho também para vocês, pessoal do Destaque Ambiental. E também para Margarida. Oi, Margarida. Bom dia, Margarida. Margarida, boa vida. Está lá em Bacurituba. Bacurituba. Bom dia, pessoal de Bacurituba também. São 6h31. E no próximo bloco você vai ver. discutir sobre a situação dos professores. Ontem a gente conversava aqui sobre a questão da violência nas escolas. E entendeu que o ano de 2019, 19 professores foram vítimas de violência na sala de aula. Isso tem levado a profissão a ser uma das profissões mais estressantes. Eleva o grau de estresse do professor, que não deveria. Mas o professor fica no limite. Aí vem a questão da depressão. Muitos professores estão afastados da sala de aula por causa disso. Um instante só. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Bom dia, bom dia. O senhor São José de Ribeirão, o pessoal continua reclamando. Ontem um adolescente foi vítima de tentativa de homicídio na rua 28. Adolescente foi alvejado a tiro. Desenvolvimento com casos de facção. Facção criminosa. Meu Deus. Cadê o Tenente Coronel Marcelo, que assumiu lá o 13º BPM? O salve taxista cabeção, que está transportando o pessoal aí para a Ponta da Espera, lá no embarque do Ferrebo. O Zé Mauro, lá da Vila Mauro Fecuri 2. Bom dia. O Pompom também, lá do Parque Jair. Bom dia também para você. E manda um salve também para o pessoal lá em Anajatuba. Obrigado, pessoal aí de Anajatuba. Bom dia também. E olha, hoje a gente volta a falar sobre a questão da violência nas escolas. Essa semana passada, nós mostramos aquelas imagens que viralizaram na internet, onde uma adolescente espanca a outra na porta da escola. E aí, é claro que resgatamos outros episódios que infelizmente ocorreram, foram registrados aí. E no meio, né, de toda essa questão da violência, há reflexo também para os profissionais da educação, os professores, né, que passam a trabalhar sob tensão, né. Só para você ter uma ideia, ontem chegou os dados de que 19 casos de violência contra professores foram registrados nesse ano de 2019. É claro, só aqueles que foram ao conhecimento das autoridades. Porque tem casos que, às vezes, o professor é obrigado a silenciar. Ele não denuncia, porque ele trabalha no bairro, trabalha dentro da comunidade, e ele tem que continuar a missão dele, e aí, às vezes, ele não denuncia, né. Claro que tudo isso passa pela questão da conscientização de familiares, escola, professores, enfim, é um contexto geral. E é claro que eu podia deixar fora dessa discussão, né, o Simproecema. Eu vou receber aqui, agora, o Raimundo Oliveira, que é o presidente do Simproecema. Raimundo, bom dia. Bom dia, muito obrigado a ser bem-vindo. Prazer. Prazer, por favor, pode sentar. Bom, presidente, como é que o sindicato vê essa situação, que hoje é uma realidade triste, mas é uma realidade? É uma preocupação, Silvão. E nós do Simproecema temos feito essa conversa constantemente com o governo do Estado, levando ao secretário de Educação. Inclusive, isso é ponto da nossa pauta, quando nós iniciamos todo o ano letivo, com a pauta da campanha salarial, que não é só a questão salarial, mas também o espaço físico, o ambiente de trabalho. E isso passa também por essa questão da proteção àquela comunidade escolar. Porque é toda a escola, né, pra dirimir todos esses conflitos que estão postos lá na escola. Como você mesmo citou aí, e todo mundo é ciente desses conflitos dos alunos, né, grupos que são rivais, que levam esse conflito para dentro do espaço escolar. E é nesse sentido que a gente coloca e cobra do governo do Estado para que busque uma política pública de proteção àquela comunidade escolar. Há exemplo aí do batalhão escolar, mas que é preciso o governo do Estado ampliar, né, esse batalhão escolar, porque não é a polícia militar o órgão repressor ou ser repressor. Não é isso. É levar a disciplina para dentro da escola, juntamente discutindo isso no espaço escolar, para que esse professor ou qualquer outra pessoa que esteja no ambiente escolar não sofra nenhuma violência. E o professor que, de certa forma, sofre bastante, está aí os dados. Isso é um dado alarmante que é preciso, dentro dessa política pública, nós sanarmos essa questão, porque isso traz consequência para a pessoa, o professor e até mesmo para os alunos. Então é preciso a gente intensificar mais ainda essa política de combate a essa violência nas escolas, em especial as escolas públicas do nosso Estado. Agora, Raimundo, quem tem participado dessas discussões aí? O sindicato, juntamente com a Secretaria de Educação, claro, a de Segurança Pública também, porque a Polícia Militar é da Secretaria de Segurança, e nesse sentido buscar esse caminho, como nós temos exemplos dessa ronda escolar, Então, a necessidade disso ampliar para o Estado todo, principalmente pelas regionais, é de suma importância, porque agora que nós temos o primeiro batalhão de ronda escolar aqui em São Luís, aqui no São Francisco, mas é preciso a gente levar, inserir todos os agentes aí, a gestão estadual, o sindicato, os professores, os alunos, de forma que a gente possa envolver todos esses agentes e buscar uma saída para que não tenhamos, por exemplo, dados negativos como esse, porque isso traz um prejuízo enorme para o professor, porque aí é a depressão, é o desejo de não ir mais na escola, de se afastar por conta de não ter como resolver uma situação, por exemplo, de ameaça, que muitos professores sofrem. Nem sempre, Silvan, é a ameaça física, a agressão física, é a agressão verbal, isso também é um problema muito sério, isso traz um transtorno enorme para os professores, que de fato cai aí em depressão, acaba tendo um problema sério de saúde, e não poder desenvolver a sua função a contento e de fato, que é aquilo que ele está. Ele está ali para passar a aprendizagem, para levar o conhecimento a esses jovens, que muitos vêm de um conflito lá fora, um conflito social, que acaba levando isso para dentro da escola, e isso acaba se tornando aí um problema sério nesse contexto da violência nas escolas. Eu estive conversando com o doutor Marcelo do CAPES e fiquei assustado com o número de professores que ele me falou que estão fora da sala de aula, que estão afastados justamente por causa dessa questão da depressão. Isso, isso é um dos problemas de saúde, que além de outros professores que são acometidos de problemas de garganta... E me disse mais, que às vezes aí é difícil entender que o professor não quer ir trabalhar, que o professor está fazendo corpo mole, não sei o que tem, quando na verdade ele está precisando de ajuda. Ele está precisando. Isso aí é um ponto que a gente sempre coloca lá pela nossa pauta, pela discussão que nós fazemos com o governo do Estado, de dizer que isso de fato acontece, que o professor está acometido de depressão, de problemas de saúde mesmo sério, acometido por essas situações que acontecem dentro do ambiente escolar. Então, não é corpo mole que o professor faz. De fato, o professor, quando chega a esse ponto, ele está passando aí por sérios problemas de saúde, acometido por essas questões que são corriqueiras na escola. Por isso, Silvão, que nós buscamos sempre fazer com que o professor tenha um espaço físico para exercer a sua função, que o aluno também seja contemplado quanto a isso. E isso passa pelo esforço de todos, do gestor público, das entidades que defendem a classe dos professores, como o Cipro e Sema, de levar essa realidade para dentro, para a discussão, envolvendo todos os agentes, para que a gente não tenha um quadro desse, de professores acometidos de vários problemas de saúde. E não é corpo mole, eu repito, é a necessidade que o professor tem de ter um espaço físico e uma qualidade que ele possa desenvolver a sua função e, de fato, levar aos maiores interessados, que são os alunos, uma educação de qualidade para que esse cidadão realmente tenha na sua vida uma formação e, com certeza, uma qualidade de vida. A questão da expansão, como se defende, a questão da expansão dessas ações, como, por exemplo, do batalhão da roda escolar, da roda escolar, isso amenizaria mais essa questão? Ameniza, ameniza porque, de certa forma, é o disciplinamento desses conflitos que acontecem no espaço da escola e, de certa forma, não é a intimidação, não vamos olhar por essa ótica, mas é a questão dessa disciplina. É importante que temos um grupo, um grupo qualificado, um grupo formado, que tenha o conhecimento da necessidade... Um treinamento especializado. Um treinamento especializado e que sabe que vai lidar com aquele público que tem esses conflitos lá fora por conta de constituição de grupos, de gangues, enfim. De forma que essa disciplina tenha essa saída dentro da escola, de forma que esse batalhão escolar vai ajudar nesse contexto que o professor e a própria direção da escola possam dirimir esses problemas corriqueiros que acontecem, como briga de jovens e, o pior, o incentivo dos demais, como você mesmo colocou e já mostrou aqui no Bandeira 2, os coleguinhos que ficam incentivando. Sim, sim, pois é. Então, aquilo ali acaba ampliando, já serve de um péssimo exemplo para outras escolas. Para outras, exato. E o jovem, nessa euforia, nesse momento burburinho da sua juventude, acaba tornando aquilo ali como um bom exemplo. Mas a gente quer dizer que isso não é um bom exemplo que traz uma consequência séria não só para o alunado, mas também para os professores e todos aqueles que estão no espaço escolar. Por isso, a necessidade de ampliar a ronda escolar, principalmente pelas regionais, que são as cidades maiores, e de forma a gente ter uma educação pública de qualidade, mas que passa também pela tranquilidade do espaço físico e a gente não possa ter esses conflitos que vai trazer uma consequência enorme para a saúde dos trabalhadores em educação. Raimundo, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Silvão. Um abraço a todos os telespectadores aqui do Bandeira 2. Bom dia para você. Bom dia. Igualmente. E no próximo bloco, você vai ver o caso da cadelinha que foi atingida a tiro depois de uma discussão por um policial. Isso aconteceu lá no bairro do Jardim Turu. Um instante só. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. São seis e quarenta e nove agora, gente. Seis e quarenta e nove, pessoal. Bom dia mais uma vez para o senhor. Bom dia mais uma vez para o senhor. Eletricistas, manobristas, mecânicos, o pessoal aí das garagens, das empresas de transporte coletivo. Bom dia, irmão. Pessoal lá dos eletricistas, lá do Porto e do Itaquil. Pessoal do Pátio de Manutenção da Vale também. Seis e quarenta e nove, pessoal. E olha, uma cadela que atende pelo nome de Lesse foi baleada por um soldado da Polícia Militar, lá no bairro do Jardim Turu. De acordo com o relato dos moradores, olha lá, a bichinha já recebendo atendimento no hospital veterinário. De acordo com os moradores, a cadela que é de rua recebe os cuidados da comunidade. Cada um cuida da bichinha lá. E aí teria latido, né? E aí o soldado, por esse motivo, pelo fato da cadelinha ter latido para ele, por esse motivo aí, o soldado teria exatamente meter o bala. Viu? Foi atingido aí, ó. Lá, a bichinha está... Revoltados os moradores, né? Acionaram a polícia para atender a ocorrência, que acabou sendo registrado lá na delegacia, lá do Parque Vitória. Viu? A cadela foi levada para uma clínica veterinária, onde recebeu os cuidados. Por meio de um acordo, o autor do disparo se comprometeu em arcar com os custos do tratamento do animal. Né? O policial se comprometeu depois em arcar com os prejuízos aí do tratamento da cadelinha da LESSE. LESSE. Meu Deus, olha lá, rapaz. Ele é com pouca, ele não matava a bichinha lá. Ele tem que passar por um processo cirúrgico lá na clínica, lá no hospital veterinário. É claro que o fato dele assumir a responsabilidade pelo tratamento da cadela da LESSE, não exime ele da responsabilidade de responder criminalmente por crime ambiental. Lá na delegacia. Pois é. Pois é. A delegacia vai instaurar o inquérito para que ele responda criminalmente pelo crime, que é crime. Você mal tratar, animar, entendeu? Está previsto em lei. Então, não adianta ele dizer que vai arcar com as despesas e coisa e tal, que isso não o exime da responsabilidade de responder criminalmente, que é o que deve acontecer. São 6,51 agora. Gente, Casa do Celular é a franquia que mais cresce, mais cresce no Brasil. A gente, são mais de 50 lojas, sabia? Espalhadas aí pelo país afora. Vá lá e aproveite as ofertas, as novidades, né? Há uma infinidade de marcas e modelos que estão à sua espera lá. Com preços, viu? O que é mais importante, jamais visto no mercado. Venha cá. Acompanhe esse recado. A Casa do Celular é a franquia que mais cresce no Brasil. Já são mais de 50 lojas. Uma loja consolidada em São Luís. Trabalhamos com a maior variedade de aparelhos e com o melhor atendimento. Confira as nossas promoções. Celular do idoso por apenas R$ 99,00. Além de smartphone por um preço mais barato do Brasil. Com o aplicativo instalado por apenas R$ 299,00. Que é a linha completa Xiaomi com um ano de garantia dado pela própria loja. Você encontra tudo na Casa do Celular. Aceitamos todos os cartões, inclusive o seu CredShop e também o cartão da loja. Casa do Celular. Fica aqui na Rua Grande, em frente ao Banco Itaú. Tem a segunda loja, em frente ao Banco do Nordeste. E a terceira loja, a Casa do Celular, fica no Shopping Rio Anil. Segundo piso, corredor da praça de alimentação. Casa do Celular. É barato e sempre será. Vem na Casa do Celular! É isso aí, minha gente. Aproveite os preços. Vá na loja onde você compra celular mais barato no Brasil. Casa do Celular. Você sabe para a sua maior comodidade, tem Casa do Celular, do Shopping da Ilha, Shopping Rio Anil. Aqui na Rua Grande são duas lojas, uma em frente ao Banco Itaú e outra em frente ao Banco do Nordeste. Por aí vai. Casa do Celular. É barato e sempre será. E sempre será. É isso mesmo. Vamos aos estúdios do Bom Dia. Daqui a pouquinho começa o Bom Dia Maranhão. Eduardo Hericeira, qual é o principal destaque do Bom Dia nesta terça-feira? Olá, Silvão. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2. Silvão, a gente vai mostrar a previsão do tempo. Ontem fez muito calor aqui na Ilha de São Luís. Não choveu aqui na capital e na região metropolitana. Mas na manhã desta terça-feira o tempo já amanheceu nublado. Inclusive, já choveu nas primeiras horas da manhã. Agora deu uma aliviada, mas já choveu nesta terça-feira aqui na capital maranhense. Claro, a gente vai mostrar a previsão do tempo para você que nos acompanha aqui pela TV Difusora. Por falar dessa questão de desequilíbrio ambiental, mudança climática, enfim, a gente vai mostrar também um caso que aconteceu de um jacaré que apareceu nas proximidades da casa de uma idosa. Esse caso aconteceu no interior do estado, lá no município de Caxias. A gente vai mostrar também um caso que tem repercutido bastante a situação do erro da correção das notas, das provas do Enem em relação às notas. As pessoas estão tendo dificuldade, os candidatos, para se inscrever no Sisu. As inscrições abrem hoje. É possível que elas tenham dificuldade, os candidatos. E a taça da Copa do Nordeste está no município de Imperatriz. A gente lembra que o Cavalo de Aço é o único representante maranhense na competição, que tem transmissão aqui pela TV Difusora e a taça se encontra na cidade de Imperatriz, o Cavalo de Aço que estreia hoje na competição. E claro, a gente vai ficar na torcida pelo nosso representante maranhense, o time do Imperatriz, a torcida está sonhando com a conquista. Daqui a pouquinho, esses são alguns destaques do Bom Dia Maranhão. Começa logo após o Bandeira 2, a partir das 7 horas da manhã. A gente volta com você, Silvão. Ok, valeu. Obrigado, Eduardo Elicera. Portanto, tá aí. O Bom Dia Maranhão começa daqui a pouquinho. Terminou o Bandeira 2, começa o Bom Dia. São 6h54. Mamãe, papai, por favor, vamos montar o quartinho do bebê. É, nas lojas show de bebê, lá os preços são irresistíveis. Tem berço Monique, mais cômoda, Duda, por apenas 649 reais à vista. Tem também cômoda, mais berço, roupeiro, por apenas 1.099 reais à vista. Ou em duas vezes dos cartões. A melhor opção em qualidade, preço baixo, só nas lojas show de bebê. Sem dúvida alguma, viu? Sem dúvida alguma. E tem mais novidades para você. Você pediu, então receba as promoções relâmpago. É isso mesmo. Dormitório, da linha Manuela, por apenas 1.199 à vista. Ou em duas vezes dos cartões. Promoção válida até durar o estoque. Corra e aproveite. Confira essas ofertas, super ofertas, nos stories, arroba showdebebê.slz. Se você não conhece a loja show de bebê, pois não, pois é. A show de bebê está localizada ali na Avenida Gerardo de Albuquerque, ali na Coab. E tem também na Avenida Principal, lá da Cidade Operária. Lembrando para você, mamãe. A show de bebê funciona de segunda a sábado, das 8h às 18h, nos dois endereços. E aos domingos, das 8h ao meio-dia, show de bebê. Essa loja é show, neném. É show, é show. Pois é, passe por lá e aproveite as promoções de relâmpago. Entre no site também da loja showdebebê. Vai lá no Instagram e lá você já monta o quartinho do seu bebê numa maravilha, viu? São 6h56, 6h56. Olha, está marcada para hoje, terça-feira, a primeira audiência de instrução do caso do André Lucas. Esse caso foi aquele caso lá do Sítio Natureza, teve grande repercussão. É o caso do Bruno, que no caso é a vítima. O André Lucas é um dos acusados de matar e enterrar o corpo do amigo. Ocultou o corpo do rapaz embaixo de uma placa. O Bruno Rafael da Silva, que na época ele tinha 25 anos. Olha o acusado lá, esse aí. O corpo do jovem foi encontrado no dia 24 de junho do ano passado, escondido debaixo de uma caixa d'água. Lá na casa onde ele morava, lá no Sítio Natureza. Inclusive dividia a casa com esse moço aí, com esse que acabou matando ele. Na época estavam os três na casa. Ele, a namorada, tinha ocorrido lá na festa do aniversário da namorada do Bruno. E aí ficaram por lá. De acordo com a investigação que foi feita pela polícia, ele teria se interessado pela namorada da vítima. E quando a vítima descobriu o Bruno, não é? E aí os dois teriam entrado em atrito e ele acabou tirando a vida do rapaz, que tinha dado, inclusive, cedido a casa para ele morar. Ele tinha cedido para lá para morar, na casa do Bruno. Esse caso teve grande repercussão, inclusive com manifestações feitas pelos familiares do Bruno. Então, logo o corpo dele foi encontrado. Embaixo da tampa da caixa d'água, onde ele escondeu o corpo do rapaz. Ficou definida a questão da participação da menina, da jovem, que era na época a namorada do Bruno e que deve estar se fazer presente também nessa audiência. Hoje, lá no fórum, desembargador Tassi Tocaldas, que fica lá no município de Paço do Lumiar. Já que o Sítio Natureza, onde o crime aconteceu, é a área do município de Paço do Lumiar. Então, essa é a primeira instrução, a primeira audiência, desculpem, de instrução no caso do assassinato desse rapaz aí, do Bruno. Inclusive, os amigos dele estavam organizando a ida das pessoas através das redes sociais, convocando os amigos dele para acompanharem lá essa audiência, lá no fórum, lá de Paço do Lumiar. Valeu, minha gente. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado mesmo. Uma ótima terça-feira para o senhor, uma ótima terça-feira para a senhora. Assistam a seguir o Bom Dia Maranhão. Vou dobrar o beijo. Legenda Adriana Zanotto